Vamos lá Lá vem Espiritomb, mano Tem que tomar cuidado com esse Willowisp aqui, velho Oi galerinha dos Pokés, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para o segundo dia de batalhas Nona balada VGC aqui no canal Em Pokémon Scarlet Violet VGC Season 2 Primeiramente desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite Quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo, então já me sigam lá Se você não viu a análise e o primeiro dia de confrontos dessa equipe Vá assistir ao time do Cloud Value Que a gente está utilizando essa semana aqui no canal Links para você ter acesso às redes sociais do Cloud E também do Cybertron Estão aqui, através do Cybertron que eu cheguei nessa equipe Então vá lá, velho, equipe do Doguinho Fantasma Tá ok? Mas antes da gente começar, já vai deixando o like Já dispara aquele like aqui para poder ripar o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, você que não é inscrito Com o sininho sempre ativado Se você já é inscrito, verifica também se o sininho está ativado Para você não perder nada do que rolar por aqui Tá ok? Então simbora para o segundo dia de batalhas dessa semana Partiu Beleza Nosso segundo adversário da semana é o Gael, velho Ih, tá trazendo Minecraft Que isso, cara Spiritomb, Turkle Iron Hands Nihileip e Among Us Pais Spiritomb Hum... Complicado para o Doguinho Tá Preciso de uns Taunts aqui E ao mesmo tempo Colocar pressão Ahn... Iron Buddle Cheitar para poder lidar com esse clima de sol E simbora contra o Gael, mano Hum... Guerra de clima Gostei do Card Com o Caranguejão Shine Dormindo Vamos lá Lá vem Espiritomb, mano Tomar cuidado com esse Willow Isp aqui, velho Que vai querer brocar Enquanto isso Eu vou de Willow Isp aqui primeiro Não Não compensa Isso aqui é Protect Luís Pichato, velho Sem chance Sem chance de dar essa brecha Defecate lá, ok Trick Room, ok Certo O problema é tomar na cabeça agora, né Eu tô... Mas ele... Ele tá... Ele tá bem posicionado, mano Ele tá bem posicionado Ele não é pouco, não Cara, eu vou arriscar, velho Eu vou arriscar Eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar Quem deixaria o louco Na frente do Iron Hands aqui? Qual louco deixaria, né Mas eu vou arriscar, velho Vamos ver Drive joguei fora praticamente Mas é pra ter uma entrada, mano Take out Quebra as pernas Voador Justo Joguei de Tusk Será? Ele vem na saída do Talon Exato, ele vem aqui Ok, ok Ok Ok, ok Estamos no jogo 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 A deixada do Talon aqui foi fundamental Mesmo no Trick Room Estamos na partida Deveras estamos na partida Agora é gastar esse Trick Room, mano É gastar esse Trick Room Protect É saber lidar com o Trick Room, velho É uma dificuldade que a gente ia saber Que a gente ia ter O Trick Out dele Quebrou minhas pernas no começo Mas ok Gastar esse Trick Room, velho Snore Certo Dream Punch Ok Ok, ok, ok Ok Quantos turnos? Dois turnos de Trick Room Dois turnos de Trick Room Reprotect Dá nisso, velho Isso é problemático Tá E tem Gastando o Trick Room, velho Perdeu o Pick Drive? Vou perder Fazer o quê? Ah, não, velho Era isso que eu não queria, velho Tomar esse Willow Isp, mano Que coisa chata, velho Era isso que eu não queria, velho Tomar o Willow Isp Não fazia parte dos meus planos, não Tô tentando evitar ao máximo isso, velho O máximo Perdi meu item Cara Cara Eu vou ter que dobrar nesse Spiritomb, velho Não vou ficar perdendo tempo com o Protect agora Não dá Não dá Putz Spiritomb, velho Spiritomb Que tenso, velho Olha só Não sugou nada E eu vou cair pro Sand É triste Ai, ai, ai O cara jogou em cima do Trick Room E se deu bem, velho Difícil Tá Bom Tem que eliminar esse mano Agora tá com o Titar Esse cara tem, mano Da Teraflex Vai influenciar Dependendo E Rock Slide Vamos lá Não tenho muita escolha Não tenho muita escolha Olha isso Olha isso, cara Se flinchar é melhor ainda Critar agora não adianta mais no final Pô Flinchou, ótimo Estamos no jogo ainda Dependendo de quem tem por trás ali Dependendo de quem tem por trás Ainda estamos no jogo Vamos ver Era que eu não queria, não Sim, bora Aqui o Iron Hands Ah, pra entrar Ele deu White Guard Só pode, mano Pra ele ter entrado com o Turco assim Ele deu White Guard Não é possível Pra fazer essa play aí Não, ele não usou White Guard Ok Não precisa, tá Então tá Segundo ele, não precisa Lá vem o Assault Começou Ele vai trabalhar no White Guard Só pode, brother Só pode Só pode trabalhar no White Guard Aqui Tá tenso, tá tenso Mas estamos no jogo ainda Ele guardou o Fake Out dele Pro Endgame Pra cima do Turco, mano E Heavy Slam Protegiu, ok Justo Já era o Turco Estamos no jogo, mano Estamos no jogo Estamos no jogo Ele quer instaliar, mano Com esse Com esse Salt Cure dele Estamos no jogo ainda, galera Tem partida Mesmo estando queimado Grit Grit Tusk Bate muito, mano Bate demais Certo Ele não sabe que eu sou Se o Salt Vest, mano Eu tenho Protect Protect aqui Tem jogo, mano Tem jogo Ele sabe também Que ele precisa Se livrar desse Heavy Slam, mano Ele precisa Ele precisa Eu vou dobrar, mano Ok Tá certo Certo Justo Recover Vai ficar nessa Nessa Coisa de jogador Que Eu preciso nem comentar, né Então Cada um Seja com que tem, né, brother Tá ok Agora ele vai usar Protect Ai, como eu queria Ter um Dragon Dance Aqui, velho Como eu queria Ter um Dragon Dance Aqui De verdade Queria muito Ter um Dragon Dance Aqui Queria muito Ter um Dragon Dance Aqui, velho É o que ele vai fazer Proteger Não, não protegeu, não Oh 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 É GG, mano Será? E é GG, mano Uh É Vencemos o Trick Room, mano Valeu Valeu, Gael Jogão, mano Vencemos o Trick Room Ele não protegeu, mano Por qual motivo Eu não sei E é GG, mano GG Jurei que ele ia proteger, velho Mas não protegeu Por qual motivo, cara O que ele tentou fazer? Ele não confiou No Great Tusk No dano no Great Tusk Que ia dar essa Outkill Lá também, será? Deve ser isso, então Ok Uh Vitória doída Vitória difícil Mas Vencemos contra o Trick Room É isso aí Curtiu? Gostou? Já metralha o like aqui Pra poder fortalecer o vídeo Dá aquele like Não esquece, tá bom? E Já se inscreve no canal Com o sininho ativado Pra você estar aqui sempre É importante ter você aqui Pra você não perder nenhum conteúdo E fazer parte dessa comunidade Linda Que é a VGC Tá bom? Principalmente o VGC Brasil Tá bom? É isso aí, galera Tamo junto Ganhamos o Trick Room E vamos nessa Até a próxima, tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E cola com o dia que é sucesso Falou Ah E comentem aqui Sobre essa última jogada dele também Que Achei estranho Ele não proteger Valeu Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau